Oi amigos, pra quem faz aqui o trecho Angra-Rinho direto, ó Essa ponte aqui de Mangara-Tiba tá em meia pista, tá um saco Venho com paciência, mas pelo menos tá arrumando, tava horrível Galera aí trabalhando Aquele esquema pareciga, ó Horrível Mas é melhor tá horrível aí esse pequeno período E em breve nós termos uma estrada decente Deixa eu abaixar a câmera aí, né, que os caras tão trabalhando aí, a sério É isso aí, paciência aí quem tiver na estrada